Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês Five Nights at Freddy's É um ainda, sim, é um Porém, cara, tem a noite 6 pra gente fazer E como eu queria realmente fazer o jogo completo, 100% Sem deixar nada sobrando assim e tal Cara, eu vou trazer a noite 6 aqui Antes de trazer o jogo 2, né? Porque, tipo, já que o 2 não ganhou a votação Vou fazer logo a noite 6 aqui com vocês Eu acho que esse vídeo vai estar saindo alguns dias após o vídeo do Batman Mas, cara, eu sei que deve ser o segundo ou terceiro vídeo de 2023 Eu desejo pra vocês um feliz 2023 aí, cara E só vamos, só vamos A meta pra esse vídeo aí vai ser 20 likes Espero que vocês estejam curtindo aí Essa nova meta do canal Essa nova leva de vídeos que vai vir Finalizamos 2022 com vídeos de Dead Bird The Light Infelizmente não foi tudo aquilo, mas Eu trouxe o vídeo Eu trouxe o vídeo Todo mundo já saiu Eu não tô nada É acostumado com o FNAF 1 Mas Eu devo morrer pra caramba nesse vídeo, mas Por que não, né, cara? Levar um sustinho com a rapaziada Sustos Por que não, né? Vamos, cara Tô ouvindo passos de Clayton Os trônicos Não vou deixar o Freddy sair de lá Galera, a bonitica é fechar a porta Fox ficar de olho quando ele vir Estiver correndo pra vir pra cá Fechar a porta também Freddy é ficar de olho na câmera, cara Pra não Pra ele não vir pra cima da gente E ir avançando as salas Porque, tipo, se a gente parar de olhar pra ele Ele avança Ai, ai, ai Ah, calma Respira, mano Respira Ai, meu Deus Tá, eu tinha esquecido como era essa tensão Salvamos Meio dia já gastou 80% Por que o Fox tá cantando Sendo que ele tá lá ainda, velho Tá Tô ouvindo barulho de panela Então a tica deve tá lá na cozinha Eu não sei se eu tô me movimentando muito rápido E eu tô gastando muita energia fazendo isso Então eu vou ficar mais na minha, cara Vou abrir só um pouquinho aqui Dá uma olhada nas duas Tá, parece que calma Não vai dar pra ter Cara, eu não tô acostumado com isso, cara Eu não tanco Eu não tanco mais Tá Eu tô jogando muito Roblox e Batman, cara Aí, ó Vou ter que voltar com o joguinho de terror, galera Me acostumar de novo Olá, sir Esse man não quer me deixar em paz, hein Esse aí é um hater mesmo, hein, pai Bora, sai daí Então, galera Perdemos Perdemos Terrivelmente Essa aqui já foi pro Vasco Bom, ele não quer sair Partida rumo ao Vasco Direto Sem nem eliminatório Essa aqui já foi Vou dessa Calma, calma Não, não, não Ainda não deu errado as coisas Não deu Ah, não Deu sim Deixa eu falar Tiquinha já vai aparecer, né Tiquinha Cadê você, Tica Minha filha Tá Tá tudo Fluindo Tá fluindo Tá ouvindo passos Animatrônicos Pra o segurança desse lugar Normal Claramente Tá Cara, vai sair o FNAF Plus aí Eu não lembro se ele Acho que ele não vai ser de graça Provavelmente Mas Quando sair eu vou tentar trazer, mano Não importa, cara Eu vou tentar trazer o FNAF Plus De alguma forma, velho Galera É Eu vou colocar nesse vídeo também O Discord aí Na descrição Nosso Discord aí, cara Pra você estar indo lá Fazer parte dessa Equipe Eu não vou chamar assim, né Eu vou chamar assim Eu vou chamar assim Essa equipe aí, cara Pra gente estar jogando junto Tals Fazer várias aventuras Muito doido, cara Divertido conversar com vocês lá Já estamos com 10 pessoas E o Fox tá quase Vazando de lá O relógio não quer girar É triste a situação, sabe É triste, mano É triste Já estamos mais de metade da bateria E ainda é 3 da manhã Então é quebrado, cara Quando der 6 da manhã Acaba Explicando novamente Pra quem ainda não entendeu Como funciona o jogo Né 6 da manhã acaba Simplesmente 6 da manhã Finalizamos a partida Tipo assim É tipo tempo Ai meu Deus O que foi que eu fiz Ai eu não posso Não posso me perder assim Nessas câmeras Isso aí pode me matar Tiquinha minha filha Cadê você? Os bichos ruins Querem me pegar Eu acho que em todos os outros vídeos Eu morri, cara Eu não costumo morrer no celular Mas aqui, meu amigo Ter que levar um mouse Pra cada botão É brabo Arrastar um mouse assim, cara Já dá uma dor Ai Ai, ai, mano Esse ano aí, cara A gente tem que pelo menos Chegar no FNAF 4, velho Final desse ano aí Pelo menos Eu tenho que ter chegado No FNAF 4 Mas, claro, né Eu vou estar fazendo Algumas votações Os dois no mesmo tempo Seriam o mesmo jogo Jogo, não Pera aí Calma lá, jogo Que isso, mano A galinha E o coelho Olha pra aí, velho Obrigado, jogo Te agradeço Obrigado A galinha e o coelho Ruim Ai, me dificulta Pra caramba, velho Triste a situação Reflexo tá em dia Reflexo Tá em... Ai, ai, ai Para, para Golden Fred Golden Fred Querendo me pegar Só porque eu tô muito tempo Na câmera Guarda a câmera Fica tranquilo aí Guardei nada Mentira Isso foi mal Não me dá esse susto Mais não, por favor Tô focado Estou focado Ai, meu Deus Beleza Por favor Dá um fora daqui Tá difícil a situação Aqui, minha gente Adeus Adeus Tá acabando a noite Tá acabando a noite Dos gnomos Eu não sei nem mais O que eu tô falando Ai, meu Deus Cato da manhã Tá, a dica Tá lá na Na cozinha Dá um DTP Né, por favor Dica 9% 5 da manhã Galera Dica Aqui de novo Meu Deus Aí vazou Bonnie não tá aqui ainda Fox não saiu Tá Deixa só no Fox Essa câmera Não tô nem aí Pro Fred Bateria tá acabando Vou descer Vai acabar a bateria Eu segurei bem Eu segurei bem Soldados Ai 2% Segurei bem Cara, eu tentei Eu tentei Eu tentei Infelizmente Mas a bateria vai acabar Eu vou ter que torcer Pra dar 6 da manhã Enquanto a bateria Acaba É isso Soldados Ai, meu Deus Ai, meu Não acabou Véi Bora ver se dá 6 da manhã Cara, eu torcer Pra dar 6 da manhã Porque senão Eu estou ferrado Estou ferrado Joguei até aqui Fiz o mesmo erro Dos outros vídeos Gastei muita energia Cara Energia é demais Tá Ah, não sei de onde ele está vindo Ai, velho 6 da manhã Por favor, joguinho Poxa, segurei Ganhamos, galera Meu Deus Essa tática sempre funciona Seis da manhã Seis da manhã Boa, galera Passamos mais uma noite aqui Dessa vez de primeira É, bom trabalho É, bom trabalho Mike Smith 120 dólares Fast Baron Entertainment O fim É isso, galera Obrigado por Terem assistido esse vídeo Até aqui, cara Desbloqueamos a Custom Night Do FNAF 1 Vou estar trazendo aí Um vídeo com a Custom Night O máximo Todo mundo no máximo Vou tentar Não importa, cara Eu vou tentar No próximo vídeo Talvez Eu agradeço a todos vocês E é isso Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau